A MM Colchão está com uma campanha sensacional, é a promoção do bem. Na compra do seu colchão novo, o seu usado vale R$ 100 e será doado para a pastoral da criança. Olha que sensacional! Vou te dar um exemplo. Olha só, quer comprar um colchão maravilhoso na medida Queen? É esse aí, ó. Já vou te dar um exemplo, já com o bônus de R$ 100. Ele tem R$ 1,58 por R$ 1,98, molas bonel, pillow duplo na medida Queen. R$ 12 de R$ 111, já com o bônus de R$ 100 e o seu colchão usado vai ser doado para a pastoral da criança. Gente, ó, MM Colchões é assim, sempre com uma campanha sensacional e os melhores colchões, as melhores marcas, todas as medidas que você quiser e que você precisar para deixar o seu sono ainda mais aconchegante, mais gostoso. Forma de pagamento sempre muito facilitada e um atendimento maravilhoso para você escolher o melhor colchão para você. A gente está na Avenida Maria Teodora 118, o telefone é o 2533-1233. MM Colchões, vem e aproveite!